MÚSICA 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 Olha, olha, se não é ele Ainda mais abarrado que nós Estamos a falar de Alan Wake Como é que estamos, biguinhos? Bem-vindos! Sejam... Caixa dos sapatos. Há onde podes guardar algumas coisas, né? Tu trazes tão pouca coisa nos bolsos Que nem vale a pena guardar nada na caixa dos sapatos Amiguinhos, sejam bem-vindos A mais um fantástico episódio Estão tudo bem ou não? Como é que estás? Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio De Alan Wake. Obrigado pela vossa companhia Rebentem com esse somzinho do like e dessa forma Fantástica, se estiverem a gostar Realmente a sério. E estão E estão. Porque a média tem sido Bem alta. Amiguinhos, obrigado pela vossa companhia Venham daí e vamos continuar Continuamos com Alan Wake e é para aqui a continuação Mas vou espreitar os quintinhos todos, né? Como tu és curioso, nunca mais acaba, né? Vens aqui ver o que é que se passa... Vamos lá O que? O que? Guys? Não sei que a continuação é para ali Quem é esse cara? O que? O que? O que? Estás aqui a fazer, velho? Este é o xerife De esquadra num mundo... da bacana Você está fazendo uma mapa? Sim Ok Do nada tranquilíssimo Tem o Fabrício Verdun ali desenhado no quadro Pois também Se ele soubesse responder isso não era misterioso Parece-me ser ele muito mesmo A cabeça deste gajo está muito confusa Muito confusa Ou deixas-te escrever, vais-te internar Vai fazer o que tu quiseres Tu estás tudo menos bem O lugar misterioso é esse? É esta porra aqui Que mapa é que acabámos de apanhar aqui entre nós? Isto Já tínhamos a porra deste mapa Não vou ouvir isto outra vez Logicamente E também não vamos ouvir a música novamente Cada episódio que começa Temos sempre isto para ver Ai isto foi as voltas que eu dei Isto foi as voltas que eu dei até agora Oh that's my crazy wall You're crazy wall Eu estava no necretório prestes a entregar as provas ao FBI Isto foi o que nós vimos aos episódios O Dor me transportou até aqui Para esta realidade onírica Porquê? What the hell is Worling Dor? Quem? Onde? Porquê? Motivação? Porquê eu? Fatos Tempo perdido Ausência de memória até agora Eu sempre vim para aqui Vou-me esquecer Quando sair Abdução Alienígenas Dor OVNIs Zez Aí esta malta Mete-me o treal E vocês às vezes Dosearem mais a cena Com tabaco Zez Um bocadinho mais Não meterem a cena pura Meu Pula-se Estes gajos a criar isto Olha ali Já sei Onde é que eu vou Olá Vamos ter a ação ali Daquele lado Boa Fica bem então Entretanto Depois soubesse quem é Que é o Eu vou te dizer É o Fabrício Verdun O gajo está aí Fabrício Verdun Ex Ex lutador do UFC Que fez agora Uma luta contra o cigano Está cheio de gente de todo o lado Só fazer aqui um savezinho maroto Só aqui entre nós Ok guys Fazer só aqui um savezinho maroto Só porque sim Não é? Bom Bora Está feito Já despachaste aqui Todas as gravações que tinhas Só consegues gravar 3 vezes Aquela gravação era lá No meio do mato Não sei se te percebeste Olha que sabe Está tudo bem Aponta-se a lanterna para a espiral Eu já vou para aí Deixa-me só vir buscar aqui esta caixinha E entretanto Ver-me livre destes dois aqui Ok Agora se eu não abri caixas vazias Olha 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 Ah eu estou um bocadinho para o lost Vocês não estão guys? Não Vocês são os maiores Vocês nunca estão perdidos Estão aí atrás da almofada Que a carinha escondida Aí atrás de todos cagados Você pode usar palavras de poder Para deixar Wake mais forte Você pode atribui-las na sala do escritor Palavras de poder Palavra da Lâmpada Tenho isto tudo para descobrir Quando eu apanhar 3 Vou gastar aqui Proporciona 10% de chance de atordoar inimigos História 50% de saúde por segundo Proporciona 25% de chance de recuperar uma carga lanterna Ou matar um inimigo Acho que esta é boa ideia É tipo os upgrades que a outra faz também E eu vou ter que ir apanhando isto Eu vou ter que ir apanhando esta porra Que vai-me trazendo aqui cenas Só que eu não consegui parar ali Então podemos ir para o piso de cima Aliás ali diz tudo Que é para ir para cima Agora a minha pergunta é Por aqui onde diz perdido Ou por estas escadas Eu vou tentar aqui estas escadas E a gente depois já tenta ali a porta Lanterna forte tu tens O que é que eu vim para aqui fazer Você sabe que era outra caixa fechada Já não digo nada Aqui não dá para descer Eles aqui não te deixam descer também Não é? Bom mar Temos que criar aquela porta lá em baixo Não é? Que paranoia de jogo Voltou Então estás bem? Como é que estás? Vens? É e com esta porra toda Vou gastando lanternas Está tudo bem Bora Bora Pira-te já Vai Onde é que eu estou? Onde é que é para ir? Caixas vazias é mate Olha onde é que eu voltei Olha onde é que eu voltei guys Então pronto É para aqui Bora Ok Ok Temos aqui estas escadas Espera, espera Aqui é a luz Uh oh F*** me Uma teca de gente guys Que outra aí Que era para atriz Faz puta ideia Faz ara? Faz ara? Não faço ideia Não faço a mesma ideia Porra Este mundo Este mundo Este mundo Este mundo Paranoico Do Alan Vou-te vos dizer Que mundo Da treta Veio Quê? Guys Aqui provavelmente Tem que cá vir Num outro mundo Porque Aqui não aponta Para a porra De lado nenhum Não é? Olha aqui Aponta para aqui Ah está aqui Ok Nice Boa Apenha mais um Apenha mais um Certo Boa Nice Apenha mais um Palavras de poder Vais colocar isto onde Ricosão? Esta Ah Volta para cima Restar o 15% Da saúde máxima Ao atingir Diretamente Capostola sinalizadora Aumenta o dano Da espingarda De cano duplo Aumenta 25% O dano Causado Pela última bala Do tambor Sei lá velho O que é que eu vou fazer Para já eu não vou fazer nada Para já não vou fazer nada guys Não é? Para já não vou fazer nada Não vou pelo simples facto De Tenho que desligar esta poga Não é? Não vou por fazer Do simples facto Que não tenho cançadeira E provavelmente já devia ter Será? É a grande pergunta Vamos dar aqui a volta primeiro E tentar perceber Eu acho que é isto aqui Que abre Não é? Aqui é voltar atrás Não é? Só que aqui abrimos a porta Aqui é para voltar atrás Como vocês veem Voltamos atrás Então bora lá Dar aqui a volta a isto Eu acho que é para entrar ali Acho Acho É ali é Não é? 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 Eita-se Ah? Será que está? Bora Boa Fizemos bem Para aqui talvez não? Sopa Fizemos bem Ah? O que é isso? Fizemos bem Fazer isto Vou ativar isto novamente Mas do lado de dentro Para ver o que é que acontece E? O que é isso? Mas que cagaço Ah ok Vim buscar aqui isto Boa E agora? Tem gente para carasso Mas eles não me fazem mal ou fazem? Eu não percebi Eu acho que eles não fazem mal se eu lhes apontares a lanterna Bom Isto está confuso Ok? Já percebemos tudo isto Usa a luz para entrar na estação Outra vez Esta? Aqui não Já tivemos Vamos usar a luz para entrar Aqui Já lá estive e não dá bem nada Vamos ver o que é que dá Bora Vamos usar a luz Não interessa Bora Usamos a luz Ah Temos que usar aqui também Ah Será Será que tenho que deixar as duas Com a luz usada? Tipo assim Ela a funcionar Será? Fácil ideia Mas eu já estive aqui no episódio passado E não me aconteceu nada aqui Ah agora já me permite usar a luz É isso? Não Não Pá mas porquê que eu não me permito usar a luz aqui que eu não percebi velho? Porquê que eu não consigo usar a luz aqui? Eu já percebi que a continuação é para aqui Mas eu não consigo usar a luz aqui meu Porquê que será meu? Olha Eu não percebi como é que funciona esta luz É o único sítio que eu não consigo usar a luz ali em baixo Agora a razão é porquê? Será que eu tenho que ativar os pontos todos de luz para a estação funcionar? Será? Olha agora já funciona Aí as ésis Porquê? Não percebo Ok? Porquê não percebo Mas pronto Conseguimos evoluir mais um bocadito Não está mal né Ricardo? Tu tens um bilhete para entrar aqui Era isso mesmo que eu estava a pensar Vamos lá ver se só está mais uma coisita para apanhar Confuso Esta parte do aluno é que é muito confusa para a minha cabeça guys E confesso-vos Estou-vos a poupar-te muito eh? Estou-vos a poupar-te muito Que é nada mais nada menos do que muitos cortes és Porque Eu ando muitas das partes aqui perdido sem saber o que é que é para fazer Bom Vamos entrar à direita Entras à esquerda né? Está mais ligado ao capeta Vais entrar à esquerda né Rickzão? Bora Ok Aqui não dá Tens que usar o bilhete aqui Bora Agora a grande pergunta é Porquê usar à esquerda e não usar à direita? Passo a ideia Ok Estação Aí é mais um puzzle zoom Ok O gajo tem aqui uma memória esquecida um echo qualquer Vamos ficar atentos à lanterna e tentar perceber Eu já vi que tem a ver com várias combinações Oi O gajo foi a poupar de aceitar aqui para o metro Ok 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 Hum Ok O lugar escuro reagiu com a minha história. O que estava no túnel era um bloco mais longo. Estão fechados. Os meus colegas. Zés, é perigosíssimo. Ok? E vocês precisam de uma formação para poder aceder a estes sítios, guys. Ok? Não me brinquem. Estão mesmo a falar a sério. Bom, isto era extra jogo. Porque eu já trabalhei 16 anos no metro. Bom, ok. Temos aqui um símbolo e temos aqui outro. Que nos diz para ir para lá. Ok. Aqui temos mais uma daquelas cenas para apanhar. Tá, boa. Azul maior. A apanhar disto, azul maior. Palavras de poder. Deixa lá ver o que é que temos aqui mais. Então vá. Bora lá gastar esta porra, né? Bom, aqui. Aumento de dano causado pela última bala. Aumento de dano da espingarda de cano duplo que não tens. Restore 15% da saúde ou atingir diretamente com a pistola sinalizadora também não usas. Bora. Vamos pôr aqui. Pá, porque me apetece. Ah, porque é que fizeste dia, rico? Apetece-me, guys, ok? Às vezes há cenas que me apetecem e não tem qualquer sentido. Roleta. Aborcendo 5% de chance de não gastar munição ou disparar um revólver. Aumenta a força de empurrão da espingarda de Allen em 15%. Aumenta a área de efeito dos... Este aqui. Ah, está aqui a musiquinha outra vez. Bora. Então vá. Aqui está feito. Vamos continuar para aquele lado que acredito que a continuação seja para este lado. As portas estão todas trancadas. Está tudo fechado. Para ali foi de onde vieste. Nem vale a pena. Zez, aí malta com tacos. Abre-cabeças. Eu não sei se me apetece muito andar aqui. Mas ele diz que é para aqui. É para aqui. Aí até molho em todo o lado. Aí até molho em todo o lado. Olá? Vai falando, vai escrevendo. Vai falando e vai escrevendo. Vocês, mas vocês não me vão até cá, vão. O blood trail continue deeper into darkness. O que é? O que é? Eu acho que vais gastar esta porra toda, não é ou não? Era só para ver se tinha continuação para aqui. Deixa-me adivinhar. Estiveste a gastar isto em vão. Estiveste a gastar isto em vão. Boa. Para ali vai patilheiras. Estiveste a gastar a lanterna em vão. Está tudo bem, Ricardo. Está tudo bem. Podias ter entrado aqui e não perguntado nada a ninguém. E deixar os espíritos cegados. O que é que foste fazer gastar a lanterna? Claro. Outra estação. Ok. Ok. Ai, Jesus. Houve aqui um massacre do Catarina, meu. É uma impressão minha. Há molho por todo o lado, velho. Parece a entrada da malta da seita para ali? Não. Foda-se. Caraças, meu. Vão-se cagar, pá. Foda-se, pá. Caixa de sapatos. Mente a caixa de sapatos na peida, pá. Desce. Caraças. Ah, o jogo não vai de medo. O jogo não assusta. Não assusta, mas foda-se. Caraças, meu. Bora. Não há aqui nada para apanhar. Bora, vamos fazer um save. Siga. Bora, vamos continuar, meu. Esta doideira de jogo, não é, ricosão? Não te meteste nisto. Então vais andar para a frente, meu. Já levamos 40 minutos de gravação. Vocês já assistiram a 15. Então o que é que se passou com os outros minutos? Andei perdido, guys. Ok, aqui está fechado a sete chaves. Aqui também. Ok, podemos entrar dentro do metro e ir para aqui. Ok. Ok. Tem que ir ali, que ali há qualquer coisa. Mais um. Bola. Bora. Mais um. Nice. Aqui deste lado não há nada, certo? Há aqui umas portinhas, mas isto não leva a lado nenhum, não é? Pois, bem parecido. Aqui é o fim. Aqui é o fim. Ali não é portas. É, é para o outro lado. Bora. Dá o get the fuck out daqui. Que estás aqui já a perder tempo para carazes. Nada. Nada. Bora. Vamos embora. Já vieste apanhar o que vinhas aqui. Passar um metro para o outro lado e siga. Vamos criar o rastro do sangue. Se eu encontrar já, nem sendo rastro de sangue nenhum. Bora. Ok. Aqui tem luz para usar. Vamos começar por usar aqui. A gente já vai ver o que é que é para ali. Bora. Não dá para usar. A gente vai ter que vir aqui. What the fuck is this? A gente vai ter aqui depois. Vai ter que mudar a luz. Para poder voltar aqui, não é? Deve ser isso, não é? Só pode. Bora. Vamos seguir que não há aqui nada para fazer. Para aqui não tem continuação, não é? Está tudo em obras. Um outro lugar para usar nesta história. Oh shit. Acho que inspira a sessão no túnel desabado. Ou você achou uma cena nova, vá ao quadro de enredes. Eu tenho uma nova localização para a história. Eu mudou a história. E com isso, o lugar escondido mudou. O lugar escondido mudou. Eu ouvi que o seu líder é este famoso escritor, Alan Wake. O gajo é mesmo paranoico. Este foco é deste do Alan Wake, meu. Parece que um monte de bolas. Vai escrevendo estas merdas, vai se envolvendo no meio disto tudo, pá. Filha da mãe, pá. O agente veio aqui, procurando respostas. O que ele encontrou foi um sucesso pior do que a morte. Para. Para. Estou entalado, não estou, guys? Vocês já perceberam que com a entalada eu estou, não é? Olha, aqui tem mais uma cena. Mas vamos ter que mover esta porra para conseguir ver o resto, não é? Isto não me deixa ver, não é, guys? Vamos lá afastar um bocadinho e ver se aparece. Não. Vamos ter que arranjar a maneira de mover isto. Eu sou mesmo entalado, velho. A porra deste jogo. Ok. Boa. Aquela sala ali já deve ter mudado também. Ou não. Vai, mais uma. Boa. A gente já lá vai ver o What's Up. Né? O que é isso, sua pesquisa pode me ajudar, a senhora. O que é isso, sua pesquisa pode me ajudar, a senhora. O que você sabe? Há mais de uma ládia urbana sobre o culto da palavra. O culto da murder useu estas tunnels para seus rituais. Sim. Eles dizem que o culto reenactou as mortes em Alan Wake. O que é? 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 É como é que tu consegues meter na historia Antes de vir aqui queira ir lá atras, dar a volta OOU 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 Desculpa 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 velho cadê que é que o carasso anda-se de cá calma zé tudo bem quer só ir ver se a porta lá atras ja ta a funcionar guys Eu sei que tenho mais um enredo para colocar aqui, a gente já colocou o enredo, calma. Deixa só ver se eu ter usado a lanterna mudou alguma porra aqui. Acho que não mudou profundamente nada, né? Ah, mas aqui já funciona, ok? Boa. 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 Agora, não sei se havia lá mais alguma coisa para apanhar lá do outro lado, provavelmente não. Ainda bem que um testista da Paranoia, deve ser para ali, deve ser para ali. Ainda bem que um testista. Não sei se resultou, mas deve ter resultado. Bom, temos aqui três palavras do poder. Palavra vigilante. 10% de chance de atordoar inimigos, se intensificar a lanterna. Restar 50% da saúde por segundo ao intensificar o TNL. 25 para 50 chance de recuperar uma carga de lanterna para matar o inimigo. Vamos lhe dar aqui um bocadinho, só naquela, né? Tá? Ah, palavras de ajuda. Aumenta a área de efeito do analisador de mão, não usas. Aumenta a duração do efeito do analgésio por um segundo. Aumenta a eficácia dos curativos em 10%. Ok? Ah, palavras de arma. Bora. É isso, velho. Vou fazer o quê? Vou inventar mais? Não. Já ouvimos. E vimos o caso diretamente. Deixa-me só... Ver se está aqui alguma treta pendente para fazer. Eu acho que não, não é? O quadro do Enredo está tudo... É diferente. Eu confesso-vos. Gosto mais do quadro do... Tinha que estar lá naquela cena. A ante-sala ritualista do local do poder obscuro da seita. Volta atrás. Não me apetecia muito, pá. Para vos serem sinceros. Não sei se a vocês vos está a apetecer. É capaz. Mas a mim... Eu estou bem aqui onde estou, não é? O que é que vocês acham? Viemos até aqui e tal. Descobrimos aqui a continuação e não sei o quê. O que é que vocês acham, guys? Voltamos lá atrás. Está para ver se a cena ativa. Não me apetecia muito. Vamos seguir. Pode ser que, entretanto, ele se esqueça de escrever mais livros, não é? Quem está a murmurar? O bom a murmurar é o bom, não é, guys? Deixa-me adivinhar. É o outro. O polícia, não é? Oh, então! Pega aí! Está difícil, ok. Estou bem. Eu sei que eu estou lembrando mais agora. É bom ouvir, cara. Como está a procura para o Sr. Doer? Não é ótimo. É esse... O sonho que nós estamos em. Columando muitos robloxs no meu caminho. Então você acha que isso é um sonho? Não estou a dizer. Não estou a dizer. Os sonhos meus sonhos sempre foram incrivelmente vivos. Eles se sentem real até o segundo tempo que eu me acordar. Você sabe, os sonhos? Eu, muitas vezes, sou alguém outro. Uma pessoa diferente, com um nome diferente, vivendo uma vida diferente, em um mundo diferente. É tudo diferente, não é? Mesmo. É. Claro, meu. Tem sido as voltas que tu tens dado, Ricardo. Eu sei se o Doer tem algo a ver com o que está acontecendo comigo. Hum. E ele sabe. Sabe? Que bom homem. Que eu sei. Ele é como algum mestre sadístico. A minha pergunta é, mano. Vocês liam este livro, guys? Agora, fora cenas. Ah, não é uma pergunta que bate aí e bate no vazio. O que é que vocês me digam aí nos comentários, se vocês liam a porra deste livro? Digam-me aí nos comentários. E para aqueles que vão dizer, sim, rico. É de interessante, eu li este livro. E eu quero saber porquê. Vá-te lias este livro? Se esta porra não tem pés nem cabeça, velho. Mas está tudo bem. Vocês liam este livro? Porque vocês são os maiores. Estava no cartório, tarará, tarará. Espera aí, isto é novo aqui. O lugar é este, um sonho. Parece isto, não é realidade, pá. Nenhum lugar, cada lugar, todos os lugares, qualquer lugar. Agora é Nova Iorque. Não, a cidade de Nova Iorque. Ah, um caminho para outros lugares. Ah, um elo. Não, é Dora, é o guardião. Ah, ou está a chegar a algum lado. Não, não está a chegar a lado nenhum. Ah, afinal está a chegar a todo lado. Dora, portão, portal, porta, abertura, acesso, janela. É pá, está para ver que põe o trigger, não está? Ah, ah, o que? Mulher ruida? Ok. Está tudo bem, guys. Está tudo bem. Está tudo certo. Não dá para a se tele. Que f***ing puzzle O puzzle está uma beca para o Intrinsics Não está, guys? É aqui que tens dormido? Normal que não estejas assim muito bem da carola, não é? Normal que não estejas assim muito bacana da cabeça, para te ser muito sincero Se tens dormido aqui, vou dizer Não vá, fica bem, meu Pois a gente vê se um dia destes Se a gente se cruzar, vai murmurando Vais murmurando que eu depois sei onde é que tu estás Sem que tu murmurares Ora Ah, eu preferia que o jogo tivesse Umas entidades mais agressivas Ou uma cena que lutassemos mais Do que ser confuso desta maneira, meu Ora Aqui nesta parte até alinear É só correr o... Lá É, agora não brinca É ativar logo esta porra e está feito Aqui não tem nada para fazer Bora Uh, puta-se Então, tudo bem ou não? Como é que tu acha? Ah, tá? Ah-se Bora Olha aí mais uns analgésicos, não é? Deixa-me lá só Voa-se os botões aqui neste jogo Ha-ha-ha-ha Quem te segue estes botões São fáceis Está a mentir Só eu é que acho Que já devíamos ter apanhado uma caçadeira Entretanto, guys Ou vocês também acham Que já devíamos ter apanhado uma caçadeira É que elas apanhámos Com ele Uf, save Nice Save é bom Save é... Esquece Pô, poxa Espera, a gente já conversa, está bem? Vou primeiro, se calhar, ouvir o que tens a dizer E depois a gente dá save Se calhar Vou dar save Não, dá save primeiro Pois se for preciso, dá save a seguir Está bem, Ricardo? Aham É isso, é Alan Wakes É isso É isso É isso mesmo Nem Nem distrais do que tu estás a dizer Está bem? Não distrais Que é para não esqueceres do que tens a dizer à gente Não distrais Está bem, Alan? A gente já vai abrir o que tu tens a dizer Então diz lá É o que mesmo? Qual que é isso? Vamos ouvir isto? Eu sei que vocês querem ouvir esta porra, né? Vamos que ir ouvir esta porra, né? Rádio... Vamos ver isto como deve ser com olhos de ver, né? Ok... 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 Principalmente, cada vez que vais com ele à sala, ele não me diz pão! É o Casey! É o Casey! Bora! Oh shit... O trem bloqueou a minha caminho em frente... Mas estava aqui por uma razão... Eles tinham um rolê para jogar... Tá... Se há aqui alguém que tem um rolo nisto tudo, neste RPG... É o Comboi! De certeza! Estás farto de vir até aqui? Tem que ser o... O Comboi! O Comboi tem que ter um RPG... Que faz parte da Roleplay! Ok... Para... Se é o... Uma cena que faz parte deste RPG... E acho como é... Aqui é para descer, ok... Não é que eu nunca sei se é para aqui e se do outro lado é que era, né? Fica-se sempre naquela... Depois vais dizer daqui nada... Olha, vamos lá atrás para ele estar... Puta-se Zé... Não me assustem desta maneira... Vá lá velho... Isto não é um jogo de terror... Isto é um jogo assim com um suspense... Um thriller de... Horror Story... Macabro Zé... Mas não mete assim tanto medo para vocês estarem a pregar estes cagaços... Vá lá guys... Vamos lá! Vamos lá, vamos lá... Foi noếco de láою... firem again... Ah ha! Não soubam que me enganava se os caras do otário? 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 Os caras do otário, os caras do otário? Que é o que vocês chamam pá… Ah, aqui, palavras de poder, ok Ahm Ainda tem pistola sinalizadora, guys, vá lá Aumento de 20% do dano causado pela última bala do tambor Bora Ok, ahm Não te percas Quatro do enredo, ok, trem descarrilado O que é que mudou, guys? Ok Temos que voltar a interagir, é isso? Ok Vamos voltar à cena E agora ativamos a seita assassina Então, tudo bem ou não? Puta-se 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 Os gajos mandam uns poderes, olha a impressão minha Não é a impressão tua, não Os gajos agora mandam uns poderes que trafoquem nos gajos Pura-te, chaval Até era-te, meu Ah, peraí que tem aqui qualquer coisa E? E se eu te disparar para as coisas Não te apetece, sei lá Tens boé da balas, não é? Eu vi logo que isto ia funcionar Eu vi logo que esta porra ia funcionar, Rick Se é uma cena que ia funcionar, era isto Ok, temos que ir chegado com o enredo da história Para ir fabricando o enredo da história Para a gente continuar a evoluir Bora Isso é onde a história do culto É verdadeiramente distúrbante Os cultos trazem os Torchbearers Estavam no túnel Eles seguram os povos Em um carro derrâneo Subway Dousa em gasolina Sim Charming É um pouco de uma história de um gás Depois disso Dizem que o sombra do fogo Ainda roda o túnel Se procurando no vítimas Para devour Não pode haver É impossível haver Sério? Quadro de objetivos Tens aqui mais qualquer coisa para usar? Tens Portadores da tocha Agora a pergunta é Lá fora é aqui? Deve ser lá fora, não é? Deve ser aqui Aqui Aqui, não é? Para escrever um pouco mais da história Que foi isso que deixaste Cenas pendentes para trás À bocado Ok Vais à cena de quadros Que é aqui Aqui Que é um pouco mais da história Que é um pouco mais da história Que é um pouco mais da história Mas isso funcionou O carro de subway O meu carro se tornou um husque morto. Eu poderia passar por isso agora. Mas oh Alan, quando quiseres que eu escreva parte dos teus livros é só me dizeres. Apesar de eu não ter grande jeito para escrever, mas estas coisas eu ainda vou apanhar. Bora. Oi? Não foi verdade. Tudo foi verdade. F***-me. Deve ter sido desesperante para as vítimas, não é? Já vais conseguir abrir para o outro lado, não é? É. Bom, vamos para a última cena, acredito eu, não é, guys? Vamos lá. É? Hum. É. Não sei Não consegui descobrir aquela parte Bora Voltamos à ascensão Night Prings A grande pergunta é porquê E porquê que está aqui aberto Deve ter aqui cenas para apanhar Hoje não se está bom de ter contigo Mas tu decidiste Valeu a pena? Não tem que valer Aquilo tem que ter ali cenas para apanhar Tem que ter aqui cenas para apanhar Tem que ter valido a pena fazer isto Valeu porra nenhuma Valeu porra nenhuma fazer isto Bom tem aqui uns cacifesitos vazios Boa É isso Não valeu Valeu sempre Valeu sempre Boa para abris um cacifo Venha qualquer coisita Gastámos umas bolitas e tal Está aqui outra e tal Coisa Ah valeu 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 Deu para recuperar pelo menos as cenas que gastámos E ainda ficámos com mais umas bolitas Bora Bom vamos Acredito que eu seja a última cena Deve faltar a última cena do enredo guys São quatro Olha aqui A gente vem aqui Tem um dois três quatro Falta a quarta O meu caminho foi bloqueado Tinha de encontrar um caminho As luzes ajudam-me As luzes ajudam-me Mas antes das luzes ajudarem Deixem-me dar aquela saivada Não quero ir à caixa Está tudo bem guys Bora Temos terminado isto deste episódio Vou deixar isto para outro episódio Para quê Terminamos esta parte Não vou estar a massacrar com mais um episódio E nós enfiados aqui no metro Bora Vamos despachar isto Siga Bora Bora Ok Ok O cara já é a maneira de passar para o outro lado Não é? Oi Oi O que é que acabou de acontecer aqui entre nós? Guys Acho que já percebi Tenho que pôr uma Em realidades Em realidades diferentes Acho que é isto Já Cadê É o que é isto? Éo 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 Woo! Hunted? Oh, shit! Nice! 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 Vamos achar a inspiração! Vamos achar a nova inspiração que é o último caso! Ai a grande Inception que eu tive é agora Até fiquei a bater mal guys Um bocado escuro nem nada Será que a inspiração é para aqui? O que é que elas acham? As vezes eu fico muito confuso Muito confuso Eu sou um bués agora Fim da linha Nova cena E o é que está onde guys Estou mesmo perdido Apenhamos aqui umas coisitas Vamos lá ver Fim da linha Ok Temos o quadro Bora Vamos ver o que é que o quadro tem a fazer Don't write não escrevas Mas não preciso estar a dizer todas as neiras Ok não escrevas Eu acho que tem que ser aqui no fim Porque para aqui e para trás não Só vamos encontrar Só vamos encontrar adversidades né É isto está a me indicar para aqui Já apanhei aquilo Lá nisso Quando apanhas Vai ao que tratar disto É melhor Sempre tens mais algumas cenas extras Não é ricosão? Mais uma palavra de poder Bom Vamos tentar usar as outras duas cenas Da encenação Para ver o que é que vai acontecer Empurrando a espingarda Nem tenho espingarda nenhuma Mas está tudo bem Aliás mais ter injetado aqui Mas pronto Tudo bem Bora Foi a opção que tomaste Tens que assumir Bora Vamos voltar ao outro lado Vamos voltar ao outro lado E usar as outras duas cenas Para ver o que é que acontece Bora Estamos na cena do FBI desaparecido Vamos mudar o quadro Para Seita assassino Ou portadores da tocha Portadores da tocha Bora A cena mudou Ok Aqui está fechado Temos isto tudo arriscado Tudo fuck Tudo rebentado Não é? Nada para apanhar Bom Vamos experimentar a última cena Não é? Sangue Correntes por todo lado Eu pensei em haver aqui Qualquer coisa para apanhar Mas não há Bom Vamos mudar para a última cena Vamos mudar para a última cena Porque aqui Sopa Bora Vamos passar para Para os portadores da tocha Vamos passar aqui Para a parte da Da seita assassina Já tem aqui o eco Já descobriu onde está o eco Isso é o ritual To lead you on O fed Had witnessed Something here That made him run scared Whether the summoning ritual Had been a bonafide Supernatural event Or the Mass psychosis Of stark Raving lunatics It didn't change The facts The cult Was messing With things No one Should mess with The ritual Was a vital part Of the story The key To reaching The murder site Temos mais uma parte Do quadro Do enredo O autor não Que encerra a sombra Que projecta Terceiro olho A noite lançar É o momento Bom Vamos ao quadro E vamos ao fim Da linha Né E agora? Alan, wake Oh, jeez Come on Come on Come on I will show you Shit, shit, shit Shit, shit There's a blind story Now I think no way Ah, jeez Ah, jeez Ah, jeez Claustrofóbico Para caralças Bora, com calma Isto está para eliminar os o 1 Bora Anda aceita, velho Bora Calma, calma Respira Estás a escrever ainda Ainda estás Da tua cena Do Bora Calma Calma Bora Começa a eliminar os o 1 Foda-se meu Vai Para caralças Velho De repente se decidiram desaparecer todos É isso? A minha pergunta é É para voltar para trás E já vi Aquela porra Vai te cagar com essa merda Então, estás bem? Para aqui não é que não tem saída Para aqui também não é que não tem saída Para aqui também não é que não tem saída Para aqui Vai, bora O que é que vais ligar o metro? Ninguém sabe Vai, bora, 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 bora Foda-se Deixa eu ir ali inteira Vamos por dentro Tem mais luz, não é? Vai, bora, bora Eu vou te dar uma olhada, Draco! Sh!t! sh!t! Ok, para! Aqui tem mais uma cena destas. Boa. Boa. Aqui tem mais uma cinha para abrir. Aqui mais umas coisinhas para abrir. Já estava bom, se calhar, não? Daqui de metro, da cena do metro. O que é que vocês acham, guys? Não era? Da gente basada aqui, meu. Sei lá. Está bom já, não é? Acho que ali foi de onde vieste o princípio disto tudo. Bora. Ok, deixa-me só, Ricardo. Rádio não quer, não me apetece. Poderes, bora. Ok, aumenta 10% o dano causado a inimigos próximos. Inimigos têm uma dificuldade de 20% maior de detectar a Alan. Reduz o dano sofrido de projetos da escuridão. Aqui. Aí, isto está sempre a dar reset, isto. Isto é uma atualização que resolviste, Chico. Bora lá. Anda. Ai, não tem fim a esta merda, meu. Esta porra não tem fim, guys. Não sei se vocês já se perceberam, mas isto não tem fim. Será que é para a rua? Capaz, não é? Mas antes disso, dá aqui uma voltinha rápida. Pode ser que haja aqui qualquer coisa para apanhar. É para a rua, é. Ah, mas tem aqui mais um eco. Não tem nada. Desta aqui que está só munição, que não tem porra nenhuma para apanhar, não é? Ok. Aqui também não tem nada para apanhar. E aqui nada tem para apanhar. Então vamos lá, fazer este último eco e pirar-nos daqui. Bora. Como é que eu consigo acertar isto? De lá para cá, será? É que só pedidos na rádio a conferir. Bora, 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 bora. Pira-te lá para fora que eu há bocado, quando olhei aqui para as escadas, gostei aqui muito desta parte que vi, meu. Então, tudo bem com vocês ou não? Olha, olha. Que sorte. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Bora para a rua, meu. Se calhar, apanhar um bocado de sol ou isso, não? Apanhar uma beca de sol, ligar as estações todas de metro e basado aqui, não? O que é que vocês acham? Eu... Eu... Ah, isto não tem fim, velho. Este metro não tem fim Aia, tu voltares tudo para trás Voltámos tudo para trás, guys Será que é possível para onde entrámos? A grande pergunta, será que é? A grande pergunta, será que é? O que faz sentido a gente manualmente ter que sair da estação? Vocês não concordam comigo, guys? Que a gente ter que manualmente sair da estação? Acho que há aqui qualquer coisa que não está a correr, vai Sezocas, beijinhos e abraços A gente vê-se para o próximo episódio Algum ritual não foi completamente feito ou resolvido lá embaixo do túnel Não percebeu porque é que o jogo me trouxe de volta novamente para aqui O que é que ficou para trás? É a grande pergunta Link na descrição, beijinhos e abraços Fique bem, bye!